Música Bem vindos, está começando o Urban View, o programa de TV da Urban Systems que a cada semana aborda um tema relacionado aos negócios nas cidades. Hoje o nosso assunto é polos comerciais de rua, quais as oportunidades e tendências desse modelo de negócio. Os polos comerciais de rua tem uma importância muito grande para o setor de varejo no país. Para efeito de comparação, a receita total das empresas de shopping centers no ano de 2011 representou apenas 20% do varejo nacional, de acordo com uma pesquisa da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. Para falar sobre o assunto, aqui ao meu lado, Juracy Parente, fundador e professor do Centro de Excelência em Varejo da FGV e a ESP. Bem vindo, professor. Obrigado, Sandra, pela oportunidade. Nós que agradecemos, é um prazer ter você aqui hoje, viu? Obrigado, Sandra. Bom, você pode, além de assistir ao vivo, mandar suas perguntas e comentários pelo e-mail urbanview.com.br. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia, lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje é, onde você prefere realizar suas compras? Primeira opção, em lojas de rua, devido à facilidade de acesso e conveniência de localização. Segunda opção, em shopping centers, devido ao conforto, climatização e diversidade de serviços em um mesmo local. local ou online, devido à facilidade de pesquisa de preços e comodidade na realização das compras. Eu aguardo a sua participação. No final do programa, a gente traz o resultado da nossa enquete e o professor Juracy vai comentar um pouquinho com a gente. Bom, professor, vamos começar a nossa entrevista. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre o Centro de Excelência em Varejo da FGV. É ótimo. O Centro de Excelência em Varejo já tem um pouco mais de 10 anos e foi fundado para fazer, em relação ao varejo, o que a escola faz. Ou seja, pesquisa na área, treinamento e até também a parte da formação por meio de cursos específicos de longa ou curta duração. Nós temos uma equipe de professores variados. Temos vários cursos regulares na escola, na área de varejo. Temos cursos na graduação de varejo. Temos cursos também na pós-graduação. E temos vários alunos do mestrado doutorado fazendo suas teses e dissertações em temas muito novos e instigantes sobre o varejo. Temos também feito vários programas ligados à parte de responsabilidade corporativa. Tivemos um programa grande de responsabilidade social no varejo. Fizemos vários prêmios. Temos três livros publicados na área de responsabilidade corporativa no varejo. E estamos agora muito trabalhando nesse aspecto de polo de rua. Porque a gente sabe que o polo de rua não é só um espaço de varejo, é o espaço da comunidade. É aquele espaço onde a comunidade convive. Podíamos quase dizer que é o coração, muitas vezes, da própria comunidade. A gente vai falar bastante aí dos polos de rua. E o senhor fundou, inclusive, o Centro de Excelência em Varejo da FGV. Como é que surgiu a ideia? Essa era uma ideia longa que a gente tinha. A escola tem vários centros de estudos. Então, o Centro de Varejo foi quase uma evolução natural. Havia um grupo de professores interessados nessa área de varejo. E isso foi um processo quase natural de conversas entre os diretores e os professores com a ideia de fazer esse centro. Quem são os apoiadores do centro? Muito importante a gente falar um dos apoiadores. Porque, assim, é interessante que o centro de varejo, ele sobrevive com seus próprios recursos. Então, a escola dá um espaço, mas todos os recursos para pagar a equipe, para pagar a manutenção, para pagar pesquisas que fazemos. Todos nós dependemos de apoiadores. Então, são, em geral, empresas de varejo, com uma Magazine Luiza, uma Renner, um Pão de Açúcar e também associações. Temos associações como a Associação Paulista de Supermercados, Associação Comercial. E empresas que reconhecem que eles têm o próprio benefício de incentivar a formação de pessoas especializadas em varejo. Então, esse é o desafio de educar a iniciativa privada, as empresas, que ao elas nos apoiarem, nós estamos também dando um retorno para elas em termos de formação de pessoas, de pesquisas. Isso tem melhorado? Essas empresas já têm? Não, essa é uma luta, é uma luta grande, sim, é uma luta diária. A gente tem contratos anuais de patrocínio e uma série de benefícios. Então, o patrocínio, as empresas que patrocinam, elas podem ter, por exemplo, cinco vagas nos eventos que nós fazemos. Nós fazemos cerca de um evento por mês sobre temas variados, fizemos na semana passada. Não, essa semana ainda, um evento sobre o Big Data, como o Big Data está mobilizando. Agora, no dia 20 de maio, vamos estar fazendo outro evento sobre governança corporativa, profissionalização e empresas de varejo. Então, são temas realmente de interesse do dia a dia da gestão do varejista. Então, esses patrocinadores podem, não só muitas vezes nós os convidamos como palestrantes, muitos deles gostam porque é uma maneira de interagir com o nosso público, que em geral são empresários. Alguns alunos também, mas basicamente são empresários do setor que querem aprender por meio das falas e das exposições das melhores práticas. E o Fórum de Polos Varejistas? Conta um pouquinho para a gente. Esse foi um fórum que, até resultado do nosso interesse, já de cerca de uns cinco anos, nós temos uma equipe de professores que temos despertado interesse. Alunos também têm feito várias pesquisas nessas áreas, pesquisa de mestrado, pesquisa de doutorado. E um dos aspectos bem motivadores de nós trabalharmos é porque também nós tivemos um interesse muito grande no varejo de baixa renda. Então, o varejo de baixa renda, não só no varejo, mas na baixa renda, os estudos de comportamento do consumidor, baixa renda. E quando a gente fala em varejo de baixa renda, a gente pensa sempre nos polos de rua, que é onde essa população tem maior preferência para fazer suas compras, em função da facilidade de acesso, acesso a transportes coletivos. Então, esse foi o detonador. E também começamos a ver que no mundo todo havia esse esforço, em vários países, como a Inglaterra, o esforço de revitalização dos polos. Por reconhecerem que os polos, se eles decaem, como o centro de São Paulo, um pouco essa degradação e todo o esforço de revitalizar, às vezes decaiu porque deixou de cair. Então, as prefeituras, países da Europa, o Canadá também está forte nisso, eles fazem muito esforço para garantir que os povos de rua, não só do centro, mas do bairro, eles mantenham as suas vitalidades. E, professor, quem participa do fórum? O fórum participa os diretores de expansão das empresas varejistas, são eles que tomam a decisão sobre onde vão expandir e como vão expandir. Nós temos professores, pesquisadores, não só da escola, mas de outras instituições. E temos envolvido muito a própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano de São Paulo. O secretário, o Fernando Mello, tem nos dado bastante apoio, tem participado dos nossos eventos. A equipe participou bastante, tem participado dos nossos seminários e encontros. E é muito agradável perceber a vontade da Secretaria de Desenvolvimento de estar mais próximo e estar mais próximo da iniciativa privada também da academia. Interessante essa cibergia com a iniciativa privada. Bom, no ano passado, 2014, ocorreu o seminário GVCEV, Polos Varejistas de Rua, Oportunidades para o Varejo e para a Revitalização das Cidades, do qual, inclusive, o Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, participou. Conta um pouquinho para a gente os resultados desse evento, das discussões geradas. Olha, foi um dia inteiro de encontros, de palestras, de discussões. Nós tivemos uma apresentação do secretário Fernando sobre o plano diretor e sobre a prioridade que ele estava dando para o desenvolvimento das centralidades na cidade. Depois, nós tivemos uma visão muito interessante sobre o que tem sido feito na Inglaterra, sobre a revitalização dos polos de rua. Exemplos muito marcantes de como a iniciativa privada e a gestão pública desenvolvem suas parcerias e a prioridade que eles dão, tanto que existem já publicações mostrando as best practices, as melhores práticas do como fazer, como fazer essa revitalização. Tivemos também um encontro muito rico de líderes que trabalharam aqui no Brasil sobre a revitalização. Nós vimos o exemplo da Inglaterra e de outros países da Espanha e aí trouxemos também exemplos brasileiros, de São Paulo. E aí tivemos os representantes e os líderes que promoveram a revitalização da Rua Escafreira, ali dos jardins, o líder da Associação dos Logistas do Brás, aqui em São Paulo. Tivemos também o líder da revitalização da João Cachoeira. E tivemos também o Sebrae, que tem dado um apoio nessas revitalizações em várias outras cidades. E, assim, é fantástico ver como esses líderes são quase, assim, são quase don't-shops, porque eles precisam ter um ideal muito grande, porque precisam contagiar o grupo dos lojistas, que precisa ser feito algo para revitalizar, precisam entrar em contato com a agência pública para mostrar projetos. Então, assim, são heróis. E é difícil você contratar heróis para fazerem isso nos outros polos. Então, parte do nosso trabalho é tentar ver como a gente pode facilitar um pouco o surgimento dessas iniciativas. Uma cidade como São Paulo, que tem, além do centro, tem uns 60 ou mais polos grandes varejistas. Tem um mapa que eu quero mostrar para você depois, sobre como isso é forte e como a maior parte da população, de classe média e alta, os executivos, desconhecem. Desconhecem. Existe um certo preconceito, não sei se é essa palavra. A gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista. Como é que vocês, pesquisadores, têm visto isso? Olha, ela tem diminuído, até pelo próprio aumento da renda da classe C, D e E. A gente viu que o salário mínimo, por exemplo, a compra de um automóvel, há 15 anos atrás, exigiam 150 salários mínimos para se comprar um carro. Hoje, você compra um carro com 40 salários mínimos. Então, assim, é uma indicação de como o poder de compra aumentou. Então, esse aumento do poder de compra despertou um interesse crescente das empresas. Então, existem empresas especializadas até que fazem pesquisas sobre o comportamento do consumidor de baixa renda. Publicações estão começando a surgir. A academia tem trabalhado muito em entender as peculiaridades desse consumidor. E até algumas empresas de bens de consumo têm criados até executivos que são orientados a morar alguns dias com essas comunidades para que tenham desenvolvido essa sensibilidade. Bom, para a gente pontuar um pouquinho a nossa história, o que caracteriza, de fato, o polo varagista de rua? É assim, os polos têm tamanhos diferentes. Então, em geral, tem uma lógica que se chama teoria do lugar central, central place theory, que diz assim, que uma cidade tem necessidades. E essas necessidades acabam sendo atendidas muito na área central daquela área, daquele espaço. E, à medida que a cidade cresce, essa área vai ficando mais variada, com especializações, então, atende várias necessidades. Mas as pessoas que começam a estar um pouco mais afastadas, muitas vezes sentem que precisam ter suas necessidades mais imediatas resolvidas ali também. Então, começa a surgir o varejo de mais de conveniência, alimentação, as farmácias. E, à medida que aquela população cresce, aquela região vai se aprimorando para atender mais aquelas necessidades. Então, em São Paulo, quando a gente percorre a periferia de classe C, D e E, a gente vê que cada bairro tem seu centro de cidade. E aí você tem polos de rua, por exemplo, de quase 100 mil metros quadrados, de lojas de produtos e serviços, como o polo de São Miguel Paulista, que a gente levantou todo esse polo. Encontramos cerca de 700 lojas, cinco casas de varinha. Então, assim, polos que equivalem a quase três shopping centers. Você tem outros menores, mas ainda grandes, como o polo de Vila Nova Cachoeirinha, que tem 40 mil metros quadrados, mais de 300 lojas. Tem um menor de 25 mil metros, como Capão Redondo. Tem outro menor de 10 mil metros. O mínimo, em geral, São Paulo, de 10 mil metros quadrados, como Arthur Alvim. São espaços grandes, enormes. Sim, espaços enormes. A gente, muitas vezes, está ao longo de uma avenida principal, por exemplo, a Silva Bueno, por exemplo, no Sacoban. Aqueles cinco quarteirões que concentram mais o varejo. Tem uma casa de Bahia, duas casas de Bahia, Marabrais, Magazine Luiza, Pernambucana, Marisa. E todo um conjunto de lojas de lojas. Uma centena ou mais de lojas menores. Então, são, a gente vê, pelo menos, 60 polos expressivos na cidade de São Paulo. Você está surpresa, né? Eu estou surpresa. Eu imagino que a maior parte das pessoas que estão assistindo também deve estar. A gente não tem essa percepção. Na verdade, eu acho que a maior parte das pessoas ainda tem realmente o foco nos shoppings, nos centros. O local que a gente circula, a classe média, a classe alta, os executivos, até do próprio varejo, ela circula em regiões, em geral, aqui dos centros. Ele não tem... e a periferia cresceu muito. E muitas pessoas não mais... não conviviam nessas áreas. Então, agora você tem empresas que nasceram nessas áreas e cresceram e estão lá também. É interessante ver que, em geral, eles são as que se dão melhor nessas regiões. Sem dúvida. Bom, uma quantidade de área bruta alocável, professor, ou de lojas, que qualifica um conglomerado de lojas ou um polo comercial, não? Sim. Não tem uma definição. Essa é uma das... nós temos conceitos claros sobre shopping centers. A própria Associação Brasileira de Shopping Center define a Associação Americana de Shoppings Regionais, Shoppings de Comunidades, Shoppings de Convizinhança. Mas não existe essa classificação. Então, esse é até um dos objetivos que a gente tem. Até eu queria falar com você antes, mas nós queremos fazer um grande censo dos povos varejistas de São Paulo. Justamente para tentar caracterizar esses... ou tentar desenvolver uma tipologia de polos. Mas, com certeza, você tem, entre esses grandes polos de bairro, você tem também polinhos com as suas lojas de conveniências, suas farmácias, suas padarias. Mas, em geral, essas grandes áreas, que eu já falei, cerca de 60 ou mais em São Paulo, são áreas que têm um transporte coletivo bastante forte, muitas intervenções terminais no bairro, em torno do qual a própria facilidade de acesso, de transporte, estimula o nascimento do varejo. E quem são as pessoas que compram nesses polos? Quem é o público? Quem é o público? O público, em geral, são pessoas que moram na região. Essas pessoas... Assim, você tem... Interessante que você tem polos que se desenvolveram, mas na região de classe média e alta, como, por exemplo, a rua Teodoro Sampaio, que atendia inicialmente a região, aquela região do entorno, mas, à medida que mais atividades foram sendo desenvolvidas na região, pessoas de classe mais baixa começaram a frequentar essa região, porque eram terminais de transporte, corredores de transporte que se cruzavam. E aquela região que era um pouco mais sofisticada para atender a população foi se popularizando. E as pessoas que moravam e faziam suas compras na região foram migrando para os shopping centers. Então, é interessante ver que, em São Paulo, com poucas exceções, como a Oscar Freire ou algumas outras ruas, mas a maior parte de quem frequenta os polos de rua são pessoas de classe média, classe baixa, que têm uma simpatia pelo mix de lojas que são um pouco mais populares, não só têm lojas de redes, mas têm uma oferta um pouco mais de produtos de preços mais competitivos. Bem, professor, eu li um dos seus artigos da FGV, e o senhor afirma que há poucos estudos que procuram entender o que determina a escolha dos consumidores por shoppings ou por polos varejistas. É isso. Dá para a gente ter uma ideia de qual participação ou parcela de mercado, enfim, de vendas, de fato, dos polos versus os shopping centers? Não existe publicação, mas o que nós fizemos para estimar isso? Nós começamos a trabalhar com os dados das pesquisas de orçamento familiares que mostram como que as pessoas gastam, fazem seus gastos. E a gente vê que o PIB do Brasil está em torno de 5 trilhões, são uns 5 mil bilhões, um pouquinho mais até. Então, cerca de dois terços são consumo. Então, nós temos quase 3 bilhões, 3.500 bilhões de reais de consumo. E por onde vai esse consumo familiar? Uma parte vai para produtos. Então, para produtos de alimento, uma parte vai para serviços. E outra parte vai para outros gastos, como aluguel, como a aquisição de casas, são os impostos, as utilities. Metade vai para, desses 3.600.000, metade vai para compras de serviços e produtos. Sem tirar automóvel. Eu tirei automóvel já. Então, automóvel já são uns 400 bilhões por ano. É bastante forte a venda por ano. Quando a gente pensa em lojas de produtos, incluímos lojas de solução de refeição, são as lanchonetes, cerca de um bilhão de reais é gasto nessa atividade. Só enquanto nós estamos falando de gasto de... Aí estamos entrando alimentos também. Ok. Uma parte... As vendas de shopping centers estão mais ou menos... Fazem mais ou menos 13% desse total. Uma estimativa nossa de vendas em polos de rua, e aí a gente está falando mais de vendas de não alimentos. Estão falando dos aglomerados de comerciais de rua versus shopping centers. Deve vender uns 2,5, quase 3 vezes de mais. Então, é assim. E o resto é vendido em lojas um pouco mais isoladas, supermercados, supermercados. Então, a gente nem percebe que polo de rua é pelo menos o dobro das vendas. Sim, 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 sim. Por que ainda a Menina dos Olhos continua sendo um pouquinho o shopping? A gente conversou um pouquinho também antes do programa. Mas depende de quem você está falando da Menina dos Olhos. É interessante ver que algumas grandes empresas, se você pensa, a maior empresa da área de não alimentos é a Casa Bahia. A Casa Bahia tem a maior parte das lojas da Casa Bahia localizadas em polo de rua. Uns 80% das lojas são em polo de rua. Uns 20% em shopping centers. Se você pensa em uma pernambucana, também tem essa proporção. Se você fala de uma Marisa, por exemplo, você está falando de 60% em rua e 40% em shopping. Se você fala de um C&A, aí já é o contrário. Assim, 90% em shoppings, 10% rua. E a gente sabe que o público da C&A é classe predominante, classe C. Então, é curioso que algumas lojas que trabalham com o público de classe C, classe B, até classe D, despressam a localização. Pois é, e esse cenário está mudando? Essa proporção, de alguma forma? Essa balança? É recente. Eu acho que pelo aumento dos custos do shopping centers, custos de locação, que ficaram muito caros. e também pela ideia que houve uma superprodução, superdesenvolvimento de shopping centers, que algumas vezes cidades menores têm dois, três shoppings que não conseguem sobreviver. Então, algumas lojas não querem se arriscar de ir para um shopping que talvez não tenha tanto sucesso. E estão pensando em ir para a rua, porque é uma solução onde possivelmente os riscos são menores. E os custos, muitas vezes, são menores também. É verdade. Inclusive, a Lojas Renner, que tem 93% de suas unidades em shopping centers, anunciou recentemente que vai abrir mais lojas de rua para poder manter o seu ciclo de expansão. Então, identifica. Exatamente, em virtude da redução da inauguração de shopping centers. É isso. Essa é uma tendência, professor? Começando a ser anunciada dessa forma, mas nós não estamos falando dos milhares de empresas varejistas que existem, que nasceram nos polos de rua, que cresceram nos polos de rua. Uma pesquisa que a gente fez sobre o varejo de confecção, interessante ver que, nos polos, na parte de confecção, cerca de dois terços são lojas que têm uma loja só. Mas, assim, isso é impensável num país desenvolvido. É uma empresa, quase dois terços das empresas, essa é a empresa de uma loja só, nesses polos de São Paulo. Só os menos de 10% são lojas de redes. Então, quando a gente fala, olha, eles não estão olhando o polo de rua, nós estamos falando lojas, talvez, já que estão mais focadas na classe média, classe alta, não estão olhando. Mas, assim, é um pouco até o próprio viés nosso, quando a gente diz, olha, o varejo não está olhando. Como não está olhando? Mas é o varejo anônimo esse, não é? Pois é, e que engraçado. Nós entrevistamos o pessoal da Abraça aqui e ele trouxe um número para a gente que o pessoal de renda um pouco mais baixo também está entrando nos shoppings. Ou seja, existe um rastro até de classe B. Sim, com certeza, com certeza. Então, é um número específico. É, com certeza. E daí a concorrência é muito direta em que os shopping centers novos que estão sendo localizados em regiões de classe C e D exercem nos próprios polos de rua. Então, eles competem entre si. E à medida que você tem mais shopping centers, essa concorrência começa a ficar mais ameaçadora para a sobrevivência dos polos. Há estabelecimentos considerados de passagem e estabelecimentos considerados de destino, certo? No caso dos polos varejistas de rua, existem dados sobre isso? Não, que eu conheça, não. Agora, o que você tem muitas vezes são corredores de transporte coletivo que pela existência de pontos de ônibus a cada quilômetro, ali, não em todos os pontos, você acaba desenvolvendo também um comércio pequeno e muitas vezes aquele corredor vira um corredor, um polo de rua de corredor. Não é uma compra planejada, é uma compra de passagem. Não, não, não é isso. Ali você tem, é, você tem as duas coisas. Muitas vezes alguém, por exemplo, o Largo 13, veja que o Largo 13 está em um barco de classe alta, ali, em Santa Mara. Mas quem que frequenta ali? Não é o morador de Santa Mara. São pessoas de passagem. De passagem. Mas aquela passagem, então você tem pessoas de passagem rápido, mas também pessoas que vão lá fazer as compras. Então, estou falando de casa, não sei agora quantas casas Bahia tem, mas tinham cinco casas Bahia também nessa região. É uma região, o polo enorme lá do Largo 13. É bem grande mesmo. E como é que se formam esses polos? É a partir de alguma loja âncora? Não. Como é também nos shoppings? Ou posterior surgimento de lojas satélites complementares? É um crescimento totalmente orgânico. É totalmente orgânico. É claro que na hora que uma estação de metrô vai para uma nova região, aquela estação de metrô atrai. Então, algumas vezes, dá-se naturalmente pela própria iniciativa da população que mora no entorno, alguém que identifica, o empreendedor da região, que começa pequeno, começa a crescer, ou então as redes que começam a ver que tem uma oportunidade de uma nova estação de metrô, um novo terminal de ônibus, e aí começa a se localizar. Mas a maior parte é bem orgânico, o nascimento. Agora, professor, o senhor citou uma questão muito interessante que é da concorrência dentro dos polos de rua. A proximidade de lojas do mesmo segmento, nos polos varejistas, ela é vista de forma positiva, porque atrai mais público, ou ela é vista de forma negativa, porque gera uma certa concorrência? Em geral, é vista de forma positiva, porque boa parte das vendas e dos produtos que são vendidos em polos de rua são chamados daqueles produtos de compra comparada. Nós estamos falando de confecção, nós estamos falando de calçados, de utilidades domésticas, de eletrodomésticos. Então, o próprio nome, produto de compra comparado, o consumidor quer várias lojas, quer percorrer, vi as novidades, a moda. Então, existe como se fosse uma sinergia cumulativa entre essas lojas. Agora, lojas talvez muito especializadas, talvez uma loja de instrumento musical, se você tem duas, três, talvez eles comecem a concorrer muito entre si. Então, mas em geral isso não acontece, a própria gestão do shopping. Mas, agora, em algumas vezes, como o caso ali da rua Consolação, as lojas de lustres foram se localizando e elas formaram um cluster, um cluster de especializados, isso é muito bom. E por ser orgânico, como o senhor bem colocou, eu acho que a coisa vai ser, o público dita também o que fica e o que não fica. Sim, claro, sempre, sempre, sempre. Muito bem, e pensando na localização, em São Paulo, onde é que se localizam esses polos? São em bairros nobres, classe média, em bairros com predominantemente residenciais? Eu trouxe o mapa, posso mostrar? Claro, com certeza, vou pedir para o senhor da Suíde. O mapa que eu estou, vou pedir aí para mostrar o mapa 3. O que é que o mapa 3, vou mostrar? O mapa 3, eu vou lhe pedir um mapa um pouquinho antes, esse, eu estou chamando de 4, esse é o mapa da cidade de São Paulo, classificado por renda. Então, as regiões azuis são regiões de classe mais alta. Então, você está falando de Moema, está falando aqui dos jardins. Regiões de classe verde são regiões de classe média, como Ipiranga, por exemplo. O amarelo já é a região de classe C. Nós estamos falando de, o quê? Um pouco da região leste, os bairros da região leste, da região sul, da região norte. E nas extremidades são as regiões de classe D e E. Então, aonde que se localizam os polos de rua? Eu vou pedir aqui a passar o slide 5. O próximo, por favor, slide, que temos. É isso. Veja onde estão os polos. Você tem um grande polo. É diversificado. Muito, está vendo aqui na região leste, a quantidade de polos. Eu acho que aqui, 60 lá em cima, eu acho que é São Miguel Paulista, por exemplo. Eu acho que é 61, que está lá bem na direita. O Largo 13, você vê, curiosamente, está meio na região azul ali de classe alta. Mas, você vê que pela localização, são polos que ficam ou na região central ou até regiões de classe mais alta, mas, mesmo na região de classe mais alta, atende o público de baixa renda, porque são corredores de transporte coletivo. Mas, aqui você está falando de polos que têm, pelo menos, 20 mil metros quadrados de área bruta locável, são polos muito pujantes. Então, fica bem claro, com esse mapa, que não é classe social, não é áreas residenciais ou não, quer dizer, é a necessidade mesmo, são os corredores que trazem esses polos e a necessidade do público, de fato. Exatamente, exatamente. Ou o público que mora na região, principalmente na região de classe CDI, e também aquelas pessoas que passam pela região de classe A, em função, usando o transporte coletivo. Perfeito. E, se a gente pensar nessas características, as diferenças, as principais diferenças e semelhanças com o modelo de operação do shopping centers? É interessante ver que tem muitas semelhanças. Os dois são sistemas que a gente poderia dizer, sistemas abertos, de manter em relação de troca, mas o polo de rua é muito mais aberto que o shopping, até pela própria arquitetura. Os shopping centers são cercados de muros. Muitas vezes, eles mantêm pouca conexão com o entorno, é quase se fosse uma ilha. Enquanto que o polo de rua, as ruas todas têm um acesso ao entorno. Então, existe muito mais troca, muito mais vida. A importância do polo de rua para a preservação da qualidade de vida de uma região é muito grande. E, até pensando nas ciclovias que estão começando a aparecer agora, as ciclovias vão dar mais vida também aos polos de rua. Então, eu sei que o novo plano diretor não vai privilegiar shopping centers. Ele vai privilegiar espaços onde a comunidade possa andar menos, estar próximo mais das suas casas. Pois é, e sobre a revitalização desses espaços, desses polos? Nós estávamos conversando um pouquinho sobre isso. Existe um benchmark em outro país? O que a gente pode esperar desses polos? Eu acho que o governo, a sociedade, os gestores públicos têm que ter mais consciência do papel social, do dinamismo urbano que os polos trazem para a cidade. Eu acho que isso não está sendo considerado de uma forma clara. Por exemplo, na gestão passada, houve uma reforma do arco da batata ali e, basicamente, mataram o varejo da reforma. Então, nós entrevistamos, teve um dos alunos nossos fazendo um trabalho sobre isso, conversando com o varejo, conversando até com órgãos da prefeitura, e se percebeu, na parte pública, uma desintegração entre os vários responsáveis. Ninguém estava com clareza uma visão holística daquele projeto. Os varejistas se queixam que não foram consultados. Então, eu acho que a gestão pública tem uma boa intenção, reconhece a importância, mas não estão, eu acho, atentos e empenhados em preservar e dinamizar esses polos. Eu acho que deveria haver um maior esforço de entender exatamente o papel que esses polos já fazem, já estão realizando em torno dessa realidade, construir, então, muitos dos aspectos de legislação do uso do solo. Muito bem. E os strip malls? Os strip malls são um modelo, é um modelo bem menor que o do shopping center, né? Um conglomerado de lojas, normalmente compartilhando o mesmo espaço de estacionamento, com entrada controlada, ou não, em uma área comum, não necessariamente em uma grande frente para a via. Esse modelo, ele é concorrente dos polos? Ou ele é um complemento? É um complemento que atende bem aquela região, em geral, esses espaços são desenvolvidos, por enquanto ainda em região de alta renda, por isso que eles estão mais visíveis, nós estamos vendo, mas eles têm uma área de venda relativamente pequena. Você está falando de polos de mil metros quadrados, ou polos de dois mil metros quadrados, não mais do que isso. Quando você compara com um shopping center de 20 mil metros, 30 mil metros quadrados, então é um pequeno concorrente, principalmente lojas de conveniência, é o cabeleireiro, é a farmácia, é uma agência de banco, é um restaurante específico, então ali atendem muito bem aquela necessidade de consumo mais imediato. E comprem uma ótima função. Sem dúvida? Sem dúvida. No ano passado, muitos shopping centers tiveram sua inauguração postergada, devido a incertezas econômicas e maior dificuldade em fechar os contratos para as operações comerciais. A gente percebe que, apesar dos resultados resistentes aí no último trimestre, as operadoras de shopping center preveem que para 2015, um ano de contenções com uma estratégia menos agressiva de crescimento e novas aberturas e foco nas operações internas. Esse é um cenário favorável para os polos de rua? Eu acho que é um momento... Porque eles vão sofrer com essa incerteza também de alguma forma? Não, eu acho assim que é uma situação que os operadores de lojas que costumam estar mais em shopping centers, eles começam a achar que eles correm algum risco de irem para shopping centers que muitas vezes não vão ter o sucesso esperado. Então, na medida que algumas cidades começam a ter custos muito elevados de locação, alguns shoppings, uma oferta excessiva de shoppings e, consequentemente, nem todos vão vingar, algumas atividades varejistas começam a preferir ir para a rua porque correm menos risco, por exemplo. Eles sabem que naquele ponto existe o mercado, existem pessoas passando, existem pedestres, tem lojas vizinhas que já estão vendendo, enquanto que no shopping center, se ele começar a ter fracasso, aquilo morre. O shopping center ou dá certo ou não dá. Porque quando começa a não dar, as lojas fecham, fecham uma, fecham outra e, às vezes, não conseguem sobreviver. Essa migração das lojas, do shopping para os polos, vai alterar um pouquinho o público desses polos? Eu acho que sim, eu acho que sim, pode ser. Eu acho que ainda é um movimento bastante pequeno, mas ele tem começado a ser bastante comentado, né? Uma nova tendência, agora a moda é começar a olhar a rua com mais simpatia. Dentre as oportunidades de convergência entre as ações do poder público e dos comerciantes, nós selecionamos dois temas que a gente gostaria que você pudesse comentar um pouquinho com a gente, professor. O primeiro é a questão das revitalizações urbanas. Qual a importância dessas ações para os polos de rua? São vitais, porque na revitalização existe todo um esforço de você, muitas vezes, até desenvolver uma imagem própria para aquela região. Então, uma atenção para que aquela loja, aquela região tenha uma cara, uma identidade um pouco mais própria, até uma uniformidade de fachada, de decoração. Isso muitas vezes começa até nas épocas de Natal, esses esforços de decoração da região. Mas existem poucos casos ainda aqui no Brasil. Em São Paulo nós temos alguns casos interessantes. Nós temos o exemplo da rua Oscar Freire, na área dos jardins. E foi muito interessante como aquilo surgiu, porque saíram notícias fora. Uma das ocupantes ali era a Rosângela, que elas, vendo que a Oscar Freire era uma rua bastante cara, conversou com seus vizinhos, eles conversaram. Então, essa região começou a procurar desenvolver um projeto que desse uma cara mais consistente com o tipo de lojas que eles tinham. O equipamento urbano melhor, o encanamento subterrâneo dos fios, um espaço de bancos, um visual mais agradável. Então, esse é um exemplo em que houve uma parceria público-privada bastante interessante e que deu muito certo. Você tem uma operação como a João Cachoeira, aqui em São Paulo também, tocada pelo Felipe Naufel, ele foi o líder dessa área. Então, trabalhou bastante para criar essa associação. Isso foi feito talvez uns 10 anos atrás, então houve uma remodelação da rua, mas precisa ser mantido. Então, é como a região Cachoeira. O grupo não conseguiu manter essa associação tão ativa, mas o Brás também tem esse esforço. Então, existem alguns empresários que são muito empreendedores, são líderes que conseguem mobilizar, mas são realmente heróis, porque eles fazem isso superando a diversidade muito grande. Professor, o segundo tema é sobre a burocracia de aprovação de projetos e alvarás para novos pontos comerciais. Quais os impactos negativos para as operações comerciais? Isso é muito grande. Nas nossas discussões com os diretores de expansão, nós elencamos uma série, uma lista de dificuldades. Por que é mais fácil uma rede de lojas ir para shopping center e não para Paulo de Rua? Exatamente um pouco dessa dificuldade. Uma é que quando um shopping center abre, você tem toda uma equipe de venda. Você tem uma definição de espaços muito mais claros, o contrato é muito mais transparente, muito mais ágil. E as equipes de expansão, os diretores de expansão, percebem que é muito mais fácil gerenciar a abertura de lojas em shopping. Então, esse tem sido um pouco a resistência de algumas redes de irem para a rua, porque enfrentar esses aspectos exigem muita persistência e muitas vezes empresas mais com regras de compliance mais rigorosas não aceitam você fazer nada fora da... by the books, pelas regras. Então, essa é uma certa dificuldade, sim. Os contratos, a parte toda de herança, a propriedade. E existe também as próprias condições de locação, permitindo um reajuste a cada cinco anos, ou então até a desocupação. Isso também é um entrave que precisa ser superado. Professor, o senhor era... Agora, eu lembrei, assim, que houve uma sugestão muito interessante que surgiu no fórum, que é se criar um poupatempo para essas empresas. Ou seja, toda aquela maratona que precisa ser feita em vários locais, aquela peregrinação para ter aprovação, que a gente tinha também nos nossos documentos de pessoa física, surgiu essa ideia de gerar um poupatempo para que esses aspectos da cidade pudessem ser resolvidos pela pessoa jurídica. Era essa a minha dúvida. Se o senhor arriscaria alguma sugestão para minimizar essa questão toda da dificuldade... Agora, outro aspecto é que cidades menores, como o prefeito está muito ligado aos próprios empresários da região, parecem mais receptivos. Eles percebem mais facilmente as vantagens que uma ajuda institucional, em termos de facilitação de alvarais, com a papelada, vamos dizer assim, para a documentação, para que possa permitir a abertura das lojas. Muito bem, professor. Bom, a gente está chegando ao final do programa, infelizmente. Eu tenho mais uma pergunta. Eu gostaria de saber as suas perspectivas para o setor do varejo de rua. O que podemos esperar para os próximos anos? Eu acho que precisa haver um esforço claro dos gestores públicos para preservar esses espaços. Veja que os shopping centers são áreas que oferecem um conforto, oferecem segurança, eles são permanentemente geridos centralmente, têm calendários promocionais, têm toda uma gestão ordenada que garante a integração e um esforço balanceado da sua composição. Os povos de rua não têm isso. Cada um cuida a loja, cuida da sua parte, não existe um esforço integrado de fazer com que aqueles lojistas consigam trabalhar juntos e exercer uma pressão política para que seus espaços sejam preservados. Então, talvez, agora, com o voto distrital, pode ser uma alternativa dos lojistas da região fazerem um trabalho muito intenso com o seu representante, para que o representante possa trabalhar em prol daquela região. Pode ser uma alternativa, mas eu acho que exemplos de fora precisam ser copiados mais rapidamente. Porque imagina aqueles 50 polos que estão no entorno, se eles começarem a decair. O valor da propriedade cai, declina, o crime chega, as drogas. Então, uma grande reclamação dos lojistas é que eles querem, a gente entrevistou lojistas também, eles querem um apoio maior, segurança maior. Uma aluna nossa, que fez um doutorado, pesquisando o varejo de rua, disse que foi para São Miguel Paulista fazer a pesquisa. Olhei lá, não encontrou nenhum banheiro público. Ela disse, eu comecei a fazer a pesquisa, procurei, tive que voltar correndo, pegar o trem de volta. No segundo dia, finalmente encontrou uma loja que tinha um café e tinha um remorbanheiro. Mas imagina o desconforto, como que, numa região que tem 700 lojas, é um movimento fantástico, não tem uma estrutura mínima de conforto. Então, assim, o mínimo de planificação das calçadas, mínimos itens de conforto, de bancos, de informação, de segurança, precisa ter. Então, se há, com o crescimento do shopping center, se não for oferecido esse aspecto, ainda mais com a classe D começando a ter seus automóveis, os polos de rua vão morrer. Então, assim, eu acho que é crítico o momento. Um dos, nós pesquisamos profundamente três polos e pesquisamos, começamos com 300 lojistas, cerca de 100 de cada polo. Em um desses três polos, foi um, o São Miguel Paulista, o outro, Vila Nova Cachoeirinha, e o outro, Capão Redondo. Em um desses polos, havia lojistas, duas vezes mais lojistas, dizendo que as vendas estavam diminuindo do que crescendo. Então, um deles está decaindo. Então, essa é uma situação preocupante, porque com aquela, o que vai acontecer com o valor da propriedade, o que vai haver com aquela, toda uma infraestrutura dinâmica que existe ali. Então, é um alerta. Parte do que nós estamos fazendo, a motivação nossa de trabalhar com o povo de rua, é quase fazer um alerta aos gestores públicos, dizem, olha, se trabalhar agora, tem uma forma rica, saudável, de manter isso. Mas, se desprezar, vai ser, vão ocorrer vários centrinhos de São Paulo nessas regiões todas. Então, esse é o apelo que a gente faz, esse é o nosso trabalho no centro de varejo, de sermos catalisadores de uma atenção maior, não só do gestão público, mas eu acho que as associações varejistas, a Associação Comercial, a Federação do Comércio, eu acho que são bandeiras que eles precisam empunhar em função de iniciar esse processo. Então, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, Sandra. Nós que agradecemos. e porque você me ajuda exatamente a fazer essa, ajuda a divulgar, vamos dizer, essa necessidade que nossas cidades têm. Essa é a nossa função aqui, poxa, né? A função do Urban View exatamente é. Agradeço muito, Sandra, a oportunidade. Eu que agradeço, mas antes vamos descobrir onde as pessoas preferem realizar as suas compras, que é uma enquete do dia. Olha, vamos lá, olha, vou te falar o resultado que a gente teve aqui, hein, professor? 17% disseram em lojas de rua, devido a facilidade de acesso e conveniência da localização. Certo. 25% disseram em shopping centers, devido ao conforto, climatização e diversidade de serviços em um mesmo local. Certo. E 58%, ou seja, a maioria disseram online, devido a facilidade de pesquisa de preços e comodidade na realização das compras. Porque o online vem com força. Vem com força. Algumas áreas, né, na parte do eletro, e até a confecção está crescendo. Mas ainda o online não chega a fazer 5% das vendas do varejo. É claro que é uma tendência crescente, mas as lojas mais fortes no online são aquelas que têm lojas físicas também. Então, a loja física, as novas convenções que a gente tem para ter visitado, os congressos de varejo, começam a dizer, olha, a loja física tem uma resistência muito grande. E como trabalhar, toda a ênfase agora dos congressos de varejo, é como dinamizar a loja física, porque ela tem futuro, sim. E em relação à preferência, é interessante que você comentou entre lojas de polo e shopping centers, porque os consumidores preferem, ficam mais satisfeitos nos shopping centers. Então, nós pesquisamos também cerca de 300 consumidores nesses três shoppings, consumidores que faziam compras lá no polo e em shopping centers. Então, eles conheciam os dois. E eles tinham mais preferidos, mais satisfeitos em polos de rua, desculpe, mais satisfeitos em shoppings do que em polo de rua. Mas quando nós perguntamos qual seria a intenção de compra da próxima compra, eles ainda preferiam colocar a intenção de compra em polo de rua. E a razão para isso são o acesso, a facilidade do acesso que você disse, a percepção de valor, benefício-custo, e basicamente o preço. Eles acham que lojas em polo de rua são mais baratas. Eu só quero ainda registrar algo sutil que surgiu em termos do preconceito social e preconceito racial. Raça é uma coisa que a gente não comenta, mas o brasileiro é extremamente preconceituoso em termos de raça. E as entrevistas qualitativas que nós fizemos com consumidores de baixa renda, algumas mostraram que elas se sentiam desconfortáveis com a maneira como a segurança dos shoppings olhavam para elas. e achavam que muitas vezes eles não davam atenção e a segurança parecia quase ostensiva. E quando nós fomos ver quem eram essas pessoas, todas eram negras. Então, o shopping center, esse pode ser ainda um inibidor de pessoas de baixa renda, que talvez com menos educação, pessoas de raça negra ou escuros, tem ainda um pouco de resistência a comprar em shopping center, lamentavelmente. Professor Juraci Parente, obrigada pela participação, um sucesso aí na sua empreitada e parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado. Então, obrigado mesmo. Volte sempre. Muito obrigado. E na agenda Urban View dessa semana, aproveitamos para passar todas as informações do lançamento oficial do Connect Smart Cities 2015. O evento acontece no dia 12 de maio na sede da Demarest, advogada em São Paulo. Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, será um dos palestrantes. Mais informações e a programação completa você encontra no site www.connectsmartcities.com.br Participe da apresentação oficial e conheça melhor o maior evento de cidades inteligentes do Brasil. E eu te aguardo no próximo Urban View que terá como entrevistado André Fructuoso, diretor superintendente da Algar Patrimonial. Vamos conversar sobre o projeto de sucesso Granja Marileusa. É na próxima quarta-feira, dia 6 de maio, às 17 horas, em altv.com.br. Você encontra mais informações na página www.urbansystems.com.br. Até lá! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti